As empresas de Campo Grande e Dourados que participam do programa de qualificação para exportação em parceria com a Agência de Inovação e Empreendedorismo da UCDB registraram em 2023 o montante de 40 milhões de dólares em exportações resultado cinco vezes maior que o ano anterior. O PX vem para fomentar a cultura da exportação também para as micro e pequenas empresas e para a gente possa aparecer nas estatísticas exportando produtos com valor agregado. Cada empresa que exporta é um sucesso para nós, que é um trabalho de formiguinha. Então, todas as empresas que passam pelo processo de capacitação com os técnicos, que recebem essa preparação, esse conhecimento e conseguem executar a sua primeira exportação, para nós é um sentimento de missão cumprida. O programa de qualificação apoia e orienta as empresas para iniciarem o processo de exportação de forma planejada e segura. O segundo ciclo do PIX, o UCDB, que encerra neste mês, já atendeu mais de 100 empresas até o momento. Que a empresa esteja preparada com segurança para fazer a primeira exportação. Então, durante as 20 capacitações, aproximadamente 20 encontros, a gente trata de todos os temas e até chegar na parte burocrática também tem a parte logística, a contratação de despachante aduaneiro, a parte de transporte internacional e finalizando com recebimento, câmbio e toda a documentação para fechar para fiscalização futura da Receita Federal. A rota bioceânica que está vindo como um facilitador para poder realmente diminuir essa distância que existe para o resto do mundo e criar novas oportunidades. Então, eu acredito que para nós, principalmente em Mato Grosso do Sul, vai ser muito importante, muito benéfico e vai trazer muitas possibilidades de grandes negócios para todo mundo. No ano passado, em Mato Grosso do Sul, os produtos agropecuários foram os segmentos mais exportados pelos participantes do programa, seguido de alimentos e bebidas. Hoje, nós temos uma ideia melhor do que é o processo para fazer exportação e nós já tínhamos essa ideia de trabalhar com exportação, é algo que nós estamos amadurecendo, mas com certeza esse projeto, esse processo da TX foi o que vai nos dar um suporte e nos deu um aprendizado muito bom para isso. Sempre tive muita vontade de exportar, acho que vai abrir mercado para mim e também vai agregar muito valor às peças, né? Entretanto, eu não sabia nem por onde começar, era uma vontade que não tinha o caminho a seguir. Quando surgiu a oportunidade de participar do PIX, logo me interessei e fui muito feliz nas aulas. O trabalho foi clareando os caminhos para fazer a exportação.